Fala galera do Youtube, aqui é o Thomas do THGamersfutbrito e hoje vou fazer a terceira parte da revista Xbox. Galera, desculpe pelo dia que eu não mandei na semana passada vídeo, mas eu vou fazer a agenda amanhã, tá? E eu vou mandar um vídeo pra vocês. Vou colocar na folha, aqui eu parei, parei no Assassin's Creed. Continuar falando de Black Ops 3. Dá uma impressão no multiplayer que tá sendo apelidado de Calfdutch, porque é muito estranho. É, o Calfdutch Modern Parkour, porque você tem que ficar pulando de um lugar pra outro pra matar os seus amigos. Vou ler um trechinho, vou ler o texto na verdade. Dan Butting, diretor do multiplayer de Black Ops 3, já deu a dica que estaria mentindo se dissesse que o crescimento de plataformas de vídeo como Twitch e Youtube não teve influência no design do game. Essa revelação aconteceu durante um recente evento no estúdio Trey Art, em Los Angeles. Agora, temos de trazer com que o nosso game seja divertido, e não apenas para jogar, mas também para assistir. Então, aí, a verdadeira razão pela qual praticamente todo jogo de tiro multiplayer produzido nos últimos anos trocou soldados tradicionais por ciborgues que correm pelas paredes, com um propulsor a jato acoplado na bunda. As transcrições do Twitch e esportes não são modismos passageiros, mas uma mídia que proporciona uma nova maneira de curtir os games, permitindo que façanhas heróicas ou demonstrações de habilidades sejam compartilhadas em tempo com um público desejoso disso. Em sua influência, agora chegou ao ponto de moldar os designs dos games. Nada disso pegou a Trey Art de surpresa. Na verdade, o estúdio tem sido um dos principais inovadores nesse segmento. Em 2010, antes da introdução do Twitch, o primeiro Black Ops que lançou, deu os jogadores favoritos a compartilhar vídeos de modo multiplayer. O Black Ops 2 foi além e permitiu partidas que fossem transmitidas ao vivo pelo YouTube. O próximo truque da Trey Art é direcionado em Florescente, Florescente Cena dos Exports, uma área que Call of Duty ainda tem que dominar do jeito que se espera dele. E a produtora está confiante que o título BO3 é o título perfeito para isso. Graças a Deus, seu estilo de jogo, mais rápido, agressivo e adequado para a transmissão, liderado pela transformação cibernética dos avatares em máquinas de guerra que atacam escorregando pelas paredes e saltando distâncias absurdas. E como o Twitch moldou o design de mapas do game, ora, dando uma faca, é mais ou menos assim. O Call of Duty, a plataforma é Xbox One, distribuidor é o Activision, produtora Trey Art. Eu acho que tem o Black Ops 3, vai ser o Xbox One, vai ser com equipamentos redobrados, os dados vão usar uns equipamentos legais que vão parecer um Robocop. Vai ser bem modernizado na tecnologia que hoje tem, né? Essa tecnologia avançada. Vou ler outro pedacinho de um trecho. Esse é um dos companheiros durante a campanha Single Player. Desculpe, é a campanha, tá? Parece que ele já viu muita coisa nesse futuro violento. Esse é o carinha. Galera, esse carinha vai ajudar muito. E a campanha, estão falando que vai ser a maior, tá? Maior, o que eu quis dizer? Vai ter muita coisa para mostrar. Vou ler mais um texto aí. Vou ler um texto grandão. A proposta do Black Ops é fazer que o game seja divertido. Não é só na hora de jogar, tá, galera? É que as partes de paralisação, para mostrar a história, também seja legal. Né? Porque, você sabe, Black Ops tem que ser legal. Primeiro, achei muito legal, preferi o segundo. Tem o Modern Warfare 2. Melhorou muito os gráficos. E foi bom. Outra coisa. O Black Ops, no modo zumbi, dá para criar a sua arma. O modo zumbi multiplayer. É o sistema PIC-10, que faz você criar a sua arma. Agora eu vou ler o texto grandão que eu tinha prometido para vocês. Eles, para os novos movimentos e habilidades, têm espaço para respirar. Dos três cenários jogáveis no evento, combinem o mais claro exemplo da filosofia de design de mapas de Black Ops 3. Ambientado no Egito, dos anos 2060, em um centro de pesquisa no deserto do Saara, Sua geometria traz paredes concavas e atalhos secundários, indicando que poderia ser confundido com o estádio de Tony Hawk por Skater. Ou Tony Hawk por Shooter. Bem, as aparências enganam. Mas não foi dessa vez. Os mapas de BO3, que é Black Ops 3, são criados com o mesmo princípio de Skate Park, de Tony Hawk. Ou seja, não são projetados para o movimento perpétuo. Assim como você conectava olhos, grins e TH, aqui é preciso combinar deslizadas e corridas pela parede, tomando cuidado para fazer transição de um a outra, antes que o medidor de força se esvazie. A ideia é encorajar a movimentação constante. Algumas peças dos móveis dos mapas, estão levadas em relação ao chão que um ciborgue consiga avançar deslizando por baixo. Paredes planas formam um cenário, que se repete e fornece aos jogadores um caminho veloz para passar de um andar a outro prédio, sem ter recorrido a escadas. Outras paredes foram criadas com o formato concavo, para que o fugitivo do fogo inimigo possa correr por elas e mudar a direção em 180 graus, desculpa, sem diminuir a passada. De 360 graus, permitindo que veteranos executem façanhas, você pode desligar por uma curva em ângulo reto, por exemplo, ou mudar a direção de uma corrida pela parede, pulando dela, virando no ar para olhar na direção contrária e dando prosseguimento ao ato, mas é uma mudança sutil, que realmente mostra o potencial tático do mapa. O novo automanto é o fim dos toscos avisos de apertear. É um modo história aí, que tá falando aí que não precisa ficar apertando o ato toda hora, para escalar uma ridícula pilha de sujeira. Agora se quiser escalar alguma coisa, é só pular em cima e quicar com a arma, impunha o tempo todo. Depois que se acostuma com o novo sistema e a abordagem de algumas fases, muda completamente o Hunted, um ambiente bem rústico, localizado em alojamento de caçadores no topo das montanhas Etiópias, com uma cachorreira, cachorreira, desculpe, cachorreira, correndo pelo meio do mapa. Como a descrição sugere, o terreno aqui é montanhoso, é acidentado e caracterizado por inúmeras passagens estrelaçadas. Pense em Afgan, de Modern Warfare 2, com a comparação, sacou? A temática de caça se mostra apropriada, já que você está sempre caçando inimigos em rotas paralelas, o automanto facilita o trabalho de pegar atalhos com as clicadas nas janelas de postos avançados da área. Os mapas mostrados não lembram em nada paraísos de Sniper quando o Asterlant de Modern Warfare 2, com planícies abertos com longas linhas de visão que puniam idiotas impulsivos. Se isso é bom ou ruim, depende da preferência, mas quem gosta de combate por um que o Juro tem intenso, deveria ficar de olho em Black Ops 3. Bom, galera, o resto dos jogos eu já falei. Eu queria falar mais de Black Ops 3, é isso. Essa foi a terceira parte da revista Xbox. Clique em gostei, se inscreva, divulgue em canal, e é isso. Tchau.